Caríssimos amigos, salve Maria! Com alegria começamos mais esse programa Orvalhos de Deus, sou o Diácono Délio, queria compartilhar uma história que eu ouvi um fato verídico, ouvi hoje de um padre, muito meu amigo, Padre Rodrigo, ele contou isso numa homilia, mas foi realmente um fato que eu vi que se encaixa para a vida de todos nós, não tem jeito, não tem como se escapar, um fato acontecido no final da década de 80, no Canadá, um pai que tinha boas condições, tinha um filho de seis anos e queria mostrar aquelas florestas maravilhosas, coloridas do Canadá na época da primavera, queria mostrar isso para o seu filho, mas visse de forma do alto, então ele alugou um aviãozinho, tinha boas condições, como eu disse, e alugou um aviãozinho para fazer esse passeio com seu filho, tudo bem, maravilhoso, cores rosas, amarelas, azuis, muitas flores vermelhas, de todas as coisas brancas, aquele colorido magnífico, e eles estavam sobrevoando uma região enorme de florestas, e quando estava sobrevoando o menino de seis anos, encantado, o pai mostrando, olha, eu já passei aqui várias vezes, sobrevoei várias vezes essa região, mas eu queria que você conhecesse, porque essas maravilhas são realmente maravilhas colocadas por Deus aqui, e nós temos esse privilégio de podermos ver isso do alto, alugando aqui, é claro, tinha boas condições, alugando um aviãozinho e fazendo aquela viagem, aquele passeio. E às tantas, em determinado momento, o avião deu um defeito, para variar, né? Então o piloto chamou o fulano, olha, chamou o pai e falou, olha, deu um probleminha aqui no motor, estou tentando resolver, mas parou de funcionar e passou uns minutos, ah, mas sério, mas como é que está aí? Aí parou de funcionar o outro motor, e o avião começou a cair, e ele mirou assim as árvores mais altas, as árvores aplanaram um pouco a queda, e amorteceram um pouco aquele impacto, e mesmo assim o piloto morreu, o homem adulto ficou muito ferido, o adulto lá, o pai ainda estava consciente, mas ficou um pouco ferido também, fraco, e ele chamou, a primeira preocupação dele, meu filho, onde está meu filho? E aí ele chamou o nome do filho, o filho respondeu, pai, estou aqui, estou bem, tudo bem, senhor? Ah, meu filho, estou bem também, me ajude aqui, vamos sair junto. Ele estava nas últimas já. E o filhinho de seis anos começou a ajudá-lo a sair do avião. Quando saíram, encostaram-se numa árvore, ele ficou com medo do avião explodir, mas ele percebeu que ali, ele ia morrer, e o filho ia ficar sozinho. Então ele chamou o filho e falou, filho, o papai vai dormir, vai dormir muito, mas eu estou sempre ao seu lado, estou aqui para te ajudar, tá bom? E eu vou te proteger de tudo. Então corra lá no avião, mas vai bem rápido. Pegue toda a comida que você conseguir, e pegue seu casaco, seu pulove vermelho também, para você vestir o pulove, tá bom? Papai está esperando aqui. E o menino correu, porque o pai não tinha mais forças para ir até o avião, estava nas últimas. E o menino voltou, e ele, papai, já voltei, ah, tá bom, olha, eu queria te dar um conselho. Papai vai dormir por um longo tempo, mas papai nunca vai te abandonar. Então você, mesmo dormindo, eu vou te proteger. Vou ficar aqui ao seu lado, e vou dormir um bom tempo, e você, todos os dias, suba naquela pedra e mexa o seu pulove. Sempre que você ver algum avião passando aqui, porque mamãe virá aqui também e nos encontrar, tá bom? Mas papai ficará dormindo. E eu vou te proteger, sempre que você estiver com medo, papai vai te proteger. E você come um pouco, coma um pouco dessa comida, desse lanche, todos os dias, mas coma um pouquinho, coma um pouquinho, depois, só no outro dia que você coma mais um pouquinho, e papai ficará dormindo. E a criança, ah, tá bom, papai. E se aparecer um urso? Porque eu tenho medo de urso. Não, papai vai te proteger. E aí ele saiu, foi, e o homem morreu. Só que morreu, ficou com o olho fechado, e o menino ficou achando que papai estava dormindo, e o menino dormia ao lado do papai, que estava sempre dormindo, com toda confiança. E subia as pedras todos os dias, passou um avião, ele mexeu, balançou o pullover, e nada. Aí voltou. Quando deu o sexto dia, ele viu um urso passando. O urso, um ursinho passando, e depois apareceu a mãe do ursinho. E ele tinha muito medo. E ele estava em cima da pedra, aí ele falou, ah, ainda bem, que meu papai está aqui, ele vai me proteger. E o urso passou, e foi embora. E ele correu para perto do papai, que estava dormindo, na cabecinha dele, e sentou-se ao lado do papai, encostou a cabeça no ombro do papai, e falou, papai, o senhor é bom demais, o senhor está sempre me protegendo. Os ursos foram embora. Eu sei que mesmo dormindo, o senhor me protege. Muito obrigado, papai. O senhor me salvou a vida agora. E aí, ele, no sexto dia à tarde, ouviu um barulho de avião, correu em cima da pedra que o pai dele tinha indicado, começou a balançar o pullover, e o avião o avistou, avistou os reflexos dos vidros do avião que tinha caído, o piloto tinha morrido, e o avião viu depois ele balançando o pullover, e justamente estava procurando eles, por causa da mãe. A mãe tinha boas condições, pagava qualquer dinheiro que ela pudesse para encontrar seu filho e sua esposa. E quando o avião conseguiu pousar, os encontrou no meio da floresta, e falou para ele, Malsa, mas você está magro, como é que você conseguiu viver aqui? Não, é porque eu estou com o meu papai, meu papai está me protegendo. É que ele está dormindo, ele está muito cansado. Ele está dormindo o tempo todo, desde que nós pousamos aqui no primeiro dia, que o avião caiu. Mas ele está me protegendo de tudo. E aí eles, Ah, sim, ah, seu papai está te protegendo. Aí conseguiram transportar, levar o menino para dentro do avião, levaram o papai dele, também que estava dormindo, colocaram ele dentro do avião, e levaram lá para a cidade. A mãe ficou muito contente, e reveu o filho, e muito triste por ter perdido seu esposo. Depois explicaram com muito jeito para o menino que o pai dele tinha morrido, explicaram o que é a morte, etc. E ele entendeu toda a proteção que o pai dele tinha dado a ele antes de morrer. Todas as indicações. E o padre, ele hoje explicando essa história, uma história que ao mesmo tempo é triste, mas ao mesmo tempo é uma lição para nós, lição de moral. Esse menino, a confiança dele no papai dele, era uma confiança que fazia com que os ursos fossem embora, mesmo o papai dele dormindo. Fazia com que ele se sentisse protegido, dormia ao lado do papai dormindo, mas ele se sentia protegido. Mesmo o papai que tinha morrido, mas dormindo, ele não sabia que tinha morrido, mas dormindo, ele confiava tanto no papai que não tinha medo da floresta à noite, porque ele estava ao lado do papai dele. E o padre aplicou isso para a nossa vida. Quantas vezes, caríssimos, os ursos desse mundo querem nos atacar, querem nos destroçar, querem nos destruir, querem nos matar. Muitas vezes, sobretudo matar a nossa alma, matar a graça de Deus na nossa alma, na nossa vida. E nós devemos sim recorrer ao nosso papai, ao nosso pai do céu, à nossa mamãe, nossa mãe do céu. Se nós tivéssemos a Deus a confiança que esse menino tinha no seu pai dormindo, nós já seríamos praticamente santos. Esse menino é um herói, herói da confiança. Nós podemos sim ter essa amizade com Deus, essa confiança em Deus. Se um menino no seu pai dormindo tinha tanto apego, tanta confiança, tanta entrega, e nós que somos conscientes, a maioria de nós somos adultos já, qual não deve ser nossa confiança em Deus, nosso pai celestial, que nos pode proteger sempre. Às vezes Deus permite essas dificuldades na nossa vida. Como que Ele está dormindo? Como que Deus não dorme? Mas como que nós pedimos, pedimos, pedimos as orações, mas Deus parece que está dormindo porque não nos atende naquele momento, mas a nossa confiança deve ser a confiança desse menino. Nosso pai está ao nosso lado. Ainda que esteja dormindo, Ele resolverá tudo para nós. Se nós tivermos essa confiança, nós vamos para o céu, nós alcançaremos tudo nessa vida. Não tem nada que nos derruba. Então é isso, que essa lição sirva para a sua vida, sirva para a minha vida, a vida de todos nós. Espalhe esse vídeo, divulgue para os seus amigos também, porque nós devemos sim crescer nesse amor a Deus, mas nessa confiança em Deus, nessa confiança em Nossa Senhora. Então, que Ele abençoe a você, que Nossa Senhora alcance dê-lhe todas as graças para você e sua família, tá bom? E queria, no final desse vídeo, dar uma informação. O programa Orvalhos de Deus, a partir da próxima semana, acontecerá em todas as segundas-feiras e às quintas-feiras, às quinze horas, três horas da tarde. Então, segundas-feiras e quintas-feiras, às três horas da tarde, quinze horas. Então, aguardamos sua presença, sua participação, divulgue aqui o site Arautos do Evangelho, TV Arautos, todos os programas da TV Arautos, divulgue Orvalhos de Deus. É sempre uma alegria tê-lo aqui conosco e que Deus o abençoe, abençoe toda a sua família. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém.